Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e como você pode ver aqui no meu exemplo do CorelDRAW, você pode ver que eu tenho aqui apenas uma página. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer para exportar várias páginas de uma vez com um auto-numerador. Você pode utilizar isso daí em diversas coisas como paginação, sorteios e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo aqui onde eu vou te mostrar como utilizar essa função super desconhecida aí do CorelDRAW, mas super, super útil. Muito bem, o primeiro passo é abrir alguma planilha aí dentro do seu computador, pode ser as planilhas do Google Docs ou o Excel. Fazendo isso, você vai digitar aqui o número 0, depois o 1, depois o 2 e o 3. Você vai selecionar as três primeiras linhas e vai arrastar aqui até a quantidade que você precisa, sejam 30, 50, etc. Se você precisar de muitas linhas, tem um comando em específico que eu ensino no vídeo do card acima, como você pode gerar várias linhas de uma vez. Mas para o exemplo aqui do vídeo em questão, eu vou utilizar poucas linhas porque esse processo também demanda bastante aí do seu computador. Então, se você tiver um computador aí um pouquinho mais lento, tenha paciência, ok? Bom, você pode fazer esse processo aqui no planilhas do Google ou pode fazer aqui no Excel. O importante é que nos dois formatos, nos dois programas, você deve exportar e salvar como CVS. Aqui pelo Google Planilhas, você vai vir aqui em arquivo, fazer download, valores separados por vírgulas. E aí você salva no seu computador onde você bem entender. Já aqui no Excel, você vai apertar F12 e vai selecionar aqui a opção CVS e vai salvar novamente aqui onde você bem entender. Então, para você fazer de uma opção ou outra, seria dessa forma aqui. Lembrando que a primeira linha aqui, eu não sei se eu citei antes, ela é uma linha comida aí pelo CorelDRAW, ou seja, ela não vai aparecer. Então, talvez você possa iniciar aí com coluna e depois colocar a numeração que você precise, ou colocar como zero e depois colocar a numeração que você precise. Bom, minimizando tudo aqui e indo agora para o CorelDRAW. Para usar essa função secreta, então, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em arquivo, depois vai vir aqui em impressão mesclada e vai vir aqui, ó, criar, carregar, mesclagem de impressão. Aqui, então, você pode vir em importar arquivo. Vai selecionar aonde você salvou os seus arquivos .cvs, pode ser aí na pastinha de downloads, na área de trabalho, onde você salvou no caso. Possivelmente, ele não vai aparecer, porque aqui ele está procurando o formato Rich Text Format. Você tem que selecionar aqui o arquivo CSV. Eu acho que eu falei errado pelo vídeo inteiro, mas tudo bem. Aqui no meu caso, eu gerei dois exemplos aqui, um pela planilha do Google e outro pelo Excel. Tanto faz por onde você fizer aí, na verdade. O importante é que ele esteja na ordem dos números lá e seja com o formato CSV. Você vai selecionar aqui, vai clicar em abrir. E aqui, como você pode ver, ele sumiu com aquele número 0 que tínhamos deixado na primeira linha. Iniciando aqui pelo número 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante. Você vai clicar em concluir. O CorelDRAW vai exibir esta janela aqui. E aí você pode clicar aqui, inserir campo selecionado. No meu caso aqui, eu quero repetir o mesmo número, mesmo em cupons diferentes aqui, por exemplo. Então, eu vou dar um CTRL C, CTRL V aqui no bloquinho e vou arrastar aqui para o número 2. Feito isso, feito a manipulação que você precisa aí dentro do seu projeto, você vai clicar aqui, executar impressão mesclada. Dependendo da quantidade de números que você selecionou, ele vai dar um trabalhinho aí para o seu computador. Então, aguarde se seu computador for um pouquinho mais fraco, mais lento. Aqui é interessante você exportar em formato PDF, porém, ele já te joga direto para a opção de impressão desse projeto. Você deve então selecionar aqui na parte de impressora e provavelmente aí no seu computador tem essas duas opções aqui. Microsoft Print to PDF, que é para você imprimir como se fosse um PDF. Ou Microsoft XPS Documento Writer. Os dois documentos aí são satisfatórios para você conseguir aí obter um relatório em PDF, no caso, uma impressão em PDF. Eu prefiro, geralmente, o Microsoft Print to PDF. Então, vamos selecionar aqui. Aqui no meu exemplo, se vocês viram ali, eu utilizei de 20 a 30 números. Ele selecionou esses 20 números. E vamos clicar aqui, ó, imprimir. Ele vai perguntar onde você quer salvar esse arquivo, ao invés de enviar para a sua impressora. Você pode, então, nomear o arquivo e salvar onde você optar aí dentro do seu computador. Salvo o arquivo, podemos minimizar tudo aqui. Ele já gerou o arquivo aqui para mim, ó. E podemos abrir. E aí ele vai gerar aqui, ó, 1 em 1, 2 em 2, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 7 e vai se indo até o número 20. E com essa ferramenta aqui, você pode fazer inúmeras coisas. Talões de sorteios, talões de pedidos, páginas de revistas, entre outras funções aí que você pode aplicar dentro dos seus projetos do CorelDRAW. Então, agora, com isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também, deixando seu gostei no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Aqui ficou outros vídeos de CorelDRAW bem legais para você aprender mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!